Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Poliana, responsável aqui pelo canal Poliartes Crochê, também pelo Poli Vlogs e pelo Poliartes Passo a Passo. Mas hoje é um vídeo diferente, né? Tô aqui na feira, acho que eu vou esperar o cliente sair aqui pra vir conversar com vocês, vocês estão ouvindo a voz aí, né? Tô atendendo aqui, mas eu vim parar um pouquinho pra poder ter um bate-papo legal com vocês, na realidade eu vim fazer um pedido especial pra vocês, tá? Então daqui a pouco eu volto pra explicar melhor, peraí. Então minha gente, tá mais tranquilo aqui, acho que dá pra gente conversar. Nós estamos aí nos aproximando do Natal, né? E eu vim fazer um pedido de solidariedade com vocês. Primeiramente, eu queria pedir três coisas aqui, né? É uma ajuda pra uma colega crocheteira, youtuber, a criar de crochê Natalha. Eu vou tentar ser mais direta ao ponto. Como vocês sabem, né? Alguns de vocês sabem, a Natalha ela tá passando por algumas enfermidades, a qual a impossibilitou de estar trabalhando. E o sustento dela, do trabalho dela é o crochê. Ela trabalha fazendo suas peças, ela tem a sua lojinha que ela não tá trabalhando, porque ela está mais de 30 dias internada, tá gente? Ela foi pro hospital, no hospital ela foi pro outro. Pauli, quais são as enfermidades que a Natalha tá tendo? Eu não sei ao certo, eu sei o que a gente tá podendo estar acompanhando no canal dela, né? No canal de vlogs dela, o Nat Brasil. Ela soltou alguns vídeos falando sobre. Eu sei que, dentre as enfermidades, ela teve uma hemorragia muito grande. Foi através dessa hemorragia que ela foi internada. E por causa dessa hemorragia, ela teve uma anemia profunda, né? Uma anemia muito grande, então teve que tratar, tá tratando a anemia. Mas ela também teve trombose na perna. Eu acho que ela recém fez uma cirurgia vascular, algo relacionado à trombose. Nos vídeos dela, ela explica melhor. E também, gente, ela está acometida, eu não sei se é essa a palavra certa, ela está com câncer no útero, né? No colo uterino. Câncer de útero. CA, né? E aí, meninas, isso mexeu muito, né? Comigo, principalmente, assim, em acompanhar a Natalha e ver toda a força que ela transmite nos vídeos. A gente sabe que não é fácil. E agora, por esses dias, a Natalha, ela vai ser encaminhada ao CTI e vai iniciar o processo de quimioterapia. Então, meninas, eu fiquei pensando por esses últimos dias o que a gente poderia fazer para estar ajudando a Natalha nesse momento. Além, claro, do principal, que é das nossas orações, né? Para a gente estar sempre orando, apresentando ela em suas orações. Você que tem canal, você pode ajudar como, gente? Compartilhando o vídeo, esse vídeo que eu estou colocando para vocês. Porque através do compartilhamento de vocês que tem canais, né? Vocês colocam aí na comunidade de vocês. Mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Mais pessoas vão saber da situação da Natalha. E mais pessoas vão conseguir estar ajudando. Então, eu quero estar lançando aqui, gente, a nossa caixinha de Natal. Para a Natalha, para a Criarte Crochê Natalha. Eu fiquei pensando por esses dias uma forma que a gente pudesse ajudá-la. E aí eu pensei na vaquinha online, né? Da gente criar uma vaquinha online onde a gente poderia estar arrecadando o valor diretamente para ela. Esses valores, gente, não vai passar pela minha mão. Vai cair diretamente para a Natalha. Só que eu estava conversando com a minha amiga Cris, do canal Cris Lima, um só não basta. E ela estava me explicando sobre a burocracia de uma vaquinha online, né? Que demora um pouco para a pessoa beneficiária da vaquinha conseguir arrecadar o dinheiro. Tem toda uma burocracia. Desconta um valor na vaquinha. A plataforma desconta. Então, assim, a Natalha está precisando de uma ajuda financeira, meninas, urgentemente. Por quê? Por mais que ela esteja internada no hospital e ela esteja tendo toda a assistência naquele hospital, né? Existem vários exames que a Natalha precisa fazer daqui para frente para descobrirem razões, causas das enfermidades e de outras questões que ela consegue pelo SUS. Sim, ela consegue pelo SUS. Só que pelo SUS o resultado vai chegar de 30 a 40 dias. E, no particular, pode chegar de 15 a 7 dias ou menos que isso. Então, por isso que eu venho estar pedindo essa ajuda a vocês. Por isso que eu venho estar estendendo essa caixinha do Natal aí em prol da Natalha. Porque, gente, qualquer valor que ela conseguir arrecadar... Só um minutinho que eu volto. Meninas, desculpe os cortes nos vídeos, tá? É porque eu tenho que parar para atender. Então, meninas. Aí, eu fiquei pensando. Eu falei, não, a vaquinha online não vai dar certo. Vai demorar demais. E aí, essas coisas requerem urgência, né, gente? E também, como a Natalha vai para o CTI, ela não vai ter acesso ao celular para poder ficar respondendo, para poder estar olhando, tendo acesso à vaquinha e tudo mais, né? Então, o que eu pensei, gente? Em a gente fazer a nossa caixinha de Natal, a nossa ajuda, via Pix. Porque aí já vai direto para a conta da Natalha. E aí, o esposo dela, tendo acesso à conta dela, né, os familiares dela, consegue estar resolvendo a parte burocrática. E não necessariamente ela. Então, meninas, e também no Pix, qualquer dinheiro que for entrando e eles forem precisando, eles podem estar utilizando. Então, eu vou deixar aí, passando no vídeo, na descrição e também fixado no primeiro comentário, a chave Pix da Natalha, que é o CPF, tá, gente? Chave Pix CPF da Natalha vai diretamente para a conta dela. Como que você pode estar ajudando? No Pix, meninas, a partir de qualquer valor, a partir de um real, você consegue fazer a sua doação. Então, assim, vamos nos solidarizar nesse momento. Não sei se eu falei a palavra certa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, gente? Hoje, infelizmente, a Natalha está passando por esse momento delicado. Amanhã pode ser um de nós. E aí vão aparecer pessoas, eu tenho certeza que vão aparecer pessoas para estar nos ajudando de alguma forma. Então, se você puder, se você sentir no seu coração e se você puder fazer qualquer valor em doação para a Natalha, você não vai precisar enviar comprovante para ninguém, gente. Faça a sua parte entre você e Deus, o seu coraçãozinho, tá? O que você puder estar doando será de grande ajuda, porque ela precisa fazer alguns exames, como eu falei para vocês, que estão sendo urgentes, né? E pelo SUS faz, mas vai demorar o resultado. No particular, o resultado vem mais rápido. E também tem toda a despesa, né, que é somente o esposo dela. Até esse momento, eu imagino, só um minutinho. Então, é isso, meninas. Eu acho que vocês conseguiram me entender, me compreender. O vídeo de hoje é um pedido especial para a gente fazer a nossa caixinha do Natal em prova Criarte Crochê e Natália, onde você vai fazer uma pequena doação. É um gesto bem simples, gente, mas que vai estar ajudando muito ela nesse momento, tá? Como eu falei para vocês, o Pix é dela, vai cair diretamente na conta dela. E aí ela e os familiares vão ter acesso para estarem fazendo os exames que elas precisam fazer, né? E ajudar nos custos. Então, o que você puder, o que você quiser, o que você sentir no seu coração de estar fazendo essa ajuda financeira, eu serei eternamente grata, tá? Eu tenho certeza que a Natália também e toda a sua família, oi! E você que não pode estar doando financeiramente, por favor, apresenta a Natália em suas orações. E você que tem canal, compartilha esse vídeo, porque, como eu falei no início, mais pessoas vão ter acesso e aí a gente consegue estar aumentando essa corrente aí de solidariedade, tá bom? Então, é isso. Feliz Natal para vocês, um próspero ano novo, que Jesus possa estar abençoando cada um de vocês, cada familiar seu com muita paz, muita saúde, muita prosperidade, tá? Eu não sei se a gente vai voltar a se falar ainda este ano, assim, no vídeo, né? Aparecendo no vídeo, mas eu já quero estar estendendo aqui as minhas felicitações para vocês e para toda a família de vocês, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!